Música Sou admirador secreto Sou admiradora secreta De admirador secreto Sou admiradora secreta Sou admiradora secreta Sou admirador secreto Sou admirador secreto de uma pessoa que é boa de luta Nós somos completamente apaixonados por Porto Alegre Não sei se dá pra colocar isso como qualidade Eu botaria Normalmente cada um tá olhando só pra si Música Música